Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal BPVTV2, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais uma programação especial aqui no nosso canal. E a programação de hoje ela vai para o quadro curso de Sony Vegas. E na aula de hoje nós vamos aprender pessoal como retirar um áudio de um vídeo do áudio. Eu vou explicar melhor isso aí agora aqui no nosso canal. Bem, eu já estou aqui na interface do Sony Vegas pessoal e eu gostaria de falar que esta aula, esta dica que vai ser um vídeo rápido, ela foi solicitada pelo assinante do canal, o Rafael Rodrigues. Ele solicitou, porque quando a pessoa baixa, ela baixa um filme geralmente pela internet pessoal, o filme as vezes é dual áudio. O que seria um dual áudio? Dual áudio é um filme como este aqui que você está vendo aqui na timeline, está vendo? Ele é um filme que tem aqui uma trilha de áudio dublado, português, e uma trilha de áudio em inglês. Isso aqui quando você bota aí no DVD, você proporciona, tem até vídeo no canal que eu ensino a fazer isso aí no DVD, você proporciona a pessoa ter a opção de assistir o vídeo, o filme dublado ou então no idioma original, em inglês com as legendas. Bom, mas o Rafael me perguntou como que faz para poder tirar isso, tirar essas trilhas, deixar só uma, a principal. E é muito fácil, Rafael, você pode observar aqui, Rafael e todos os outros assinantes do canal. Geralmente quando você bota no Sony Vegas, ele vai ficar aqui assim, ele vai ficar grudado, está vendo? Está tudo direitinho aqui. Aí vamos supor aqui, aqui no caso, essa trilha de baixo aqui que é inglês. Então eu não quero ela. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, eu seleciono aqui o vídeo, aperto o U. Aqui, ó, nessa trilha que eu não quero, vou apertar o U. Selecionei, apertei o U e veja que ela separou. Então basta eu vir aqui, no canto aqui, ó, botão direito do mouse, eliminar a pista. Pronto, já eliminei a pista e está aí o vídeo, não está mais em... Deixa eu abaixar aqui o volume. Não está mais em dual audio. Depois que você fez isso aqui, tá? Basta você vir, seleciona aqui tudo. Pera aí. Pronto, selecionou tudo. Aí você vai ter que renderizar outra vez, tá? Porque você mexeu, você editou o vídeo, no caso, né? Aí você renderiza aí na formação que você quiser, pra depois passar pro DVD, né? E, geralmente, pra passar pro DVD, eu costumo usar essa aqui, o AVCHD. AVCHD. O Sony AVC MVC. Então você renderiza e pronto. Aí depois é só você botar no DVD Architect, fazer o DVD, que com certeza vai ser gravado lá um áudio apenas. Então, Rafael Rodrigues, é assim que se faz, é assim que nós eliminamos aí um áudio, né? Dos vídeos que são dual audio. Isso aí também serve pra, se for três áudios, né? Você faça a mesma coisa. Vai em cima, seleciona e elimina a pista. Aperta o U pra separar. Porque se você não, não... Quer ver? Que nem aqui, ó. Aqui, eles estão separados agora, porque eu separei, né? Deixa eu juntar aqui, ó. Ó, selecionei os dois, vou apertar o G pra grudar. Eles estão grudados. Se eu vier aqui, ó. Ó, selecionei só o áudio. E tentar eliminar, ele tá grudado com o de cima ainda. Então ele vai eliminar os dois. Tá vendo? Então é só separar. Tem que separar. Separa primeiro. Dessa maneira aqui, ó. Deixa eu fazer, ó. Estão unidos. Ó. Selecionei os dois. Apertei o U. Deixa eu apertar de novo, que não separou. Pera aí. Ó, apertei o U. Ó. Tá vendo? Pra separar, não tem que estar os dois não, tá? Você seleciona a 3 que você quer separar e aperta o U. Ó, separei. Agora sim. Agora é possível eliminar só o áudio. Tá vendo? Então é assim que se faz. Bom, quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei. Adicione esse vídeo aos favoritos, tá? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder as novidades. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia de todos. Um abraço bem forte. E até a próxima programação aqui no BPVTV2. E até a próxima programação aqui no BPVTV2. E até a próxima programação aqui no BPVTV2.